O presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, anulou a votação que decidiu pela continuidade do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, realizada no dia 17 de abril. O deputado acolheu o pedido feito pela Advocacia-Geral da União. Segundo Valdir Maranhão, os partidos políticos não poderiam ter fechado questão para que os parlamentares votassem de um modo ou de outro, uma vez que, no caso, deveriam votar de acordo com as suas convicções pessoais e livremente. Maranhão também argumentou que os deputados não poderiam ter anunciado publicamente os votos antes da conclusão da votação. Para o presidente interino da Câmara, esse fato caracteriza pré-julgamento e ofende o direito de defesa. Valdir Maranhão também entendeu que a defesa da presidenta Dilma não poderia ter deixado de falar no momento da votação. Outro vício apontado pelo presidente interino da Câmara é que o resultado da votação deveria ter sido formalizado por resolução, como previsto no regimento interno da Câmara dos Deputados e ser o que estava originalmente previsto no processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, usado como modelo pelo Supremo Tribunal Federal. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, afirmou que a petição com os questionamentos foi apresentada à Câmara dos Deputados dentro do prazo. Tudo veio a partir de um recurso que nós fizemos no prazo regimental, após a votação. Essa questão foi reiteradamente discutida depois na defesa. Houve um ofício do Senado perguntando qual a solução desse recurso, que mostra que o próprio Senado avaliava como importante para a sua decisão saber aquele resultado. O ofício não foi respondido, a questão não foi decidida. O Senado não acolheu a minha questão que se deveria esperar a decisão da Câmara. Procurei, então, o presidente da Câmara dos Deputados, que assumiu após o afastamento do presidente Eduardo Cunha, e disse que a nossa intenção era judicializar a matéria. Ele, a meu ver, de forma dirigente, apreciou aquilo que foi arguído e decidiu, a meu ver, rigorosamente, dentro daquilo que nós havíamos proposto, salvo uma questão que divide, mas que acato, que é aquela questão relativa ao voto dos parlamentares. O ministro José Eduardo Cardoso também afirmou que, na sexta-feira da semana passada, se encontrou com o presidente interino da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, para saber da resposta às questões apresentadas pela AGU, e disse que, caso não houvesse uma decisão, iria judicializar a matéria, e poderia até encaminhar os questionamentos à Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que, para o ministro, seria desagradável para o Brasil. Um outro encontro teria acontecido no domingo à noite, em que o deputado Valdir Maranhão teria dito ao ministro Cardoso que iria tomar uma decisão, mas não disse qual decisão seria. Eu procurei o presidente da Câmara, Maranhão, para questioná-lo sobre o recurso que estava sendo posto e a ausência de resposta do ofício. Isso foi feito na última sexta-feira, quando então disse a ele que era minha intenção, caso não houvesse uma decisão, judicializar a matéria. Lembrando, inclusive, que essa questão poderia até ser encaminhada à Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma vez que julgados desta Corte já qualificavam como violadora de direitos uma situação de julgamento feita desta forma. No dia 25 de abril, a Advocacia-Geral da União protocolou na Câmara dos Deputados pedido para anular as sessões dos dias 15, 16 e 17 de abril, em que os deputados aprovaram a admissibilidade do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O recurso, assinado pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, indicava pelo menos quatro irregularidades cometidas na votação. A presidenta Dilma Rousseff foi informada da decisão enquanto participava do anúncio da criação de novas universidades no Palácio do Planalto. Tenham cautela, nós vivemos uma conjuntura de manhas e artimanhas. E acredito que nós temos de continuar percebendo o que está em curso. Nós só vamos entender o que está em curso se percebermos, um, que é difícil, dois, que nós temos de compreender a situação para poder lutar. Nós temos, por pela frente, uma disputa dura, uma disputa cheia de dificuldades. Peço encarecidamente aos senhores parlamentares e a todos nós uma certa tranquilidade para lidar com isso. Vai ter muita luta, vai ter muita disputa, muita.